Saudade Alguém que comigo ficou É um beijo ardente que você montou É doce lembrança de flor que foi rosa e um dia murchou Saudade ele em sua distância dizendo adeus Saudade é tristeza molhando os olhos de alguém É brisa suave que traz o perfume de quem lhe quer bem Saudade é saudade, é perto ou distante, é dor sem doer Saudade 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 é lenço à distância, dizendo adeus Saudade é tristeza, molhando os olhos de alguém É brisa suave que traz o perfume de quem lhe quer bem Saudade é saudade, é perto, distante, é dor sem doer Saudade Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Eu sei que vou te amar